Vamos ao vivo para o centro da cidade, no Comércio de Três Lagoas, onde está o Albert Silva, porque hoje começa a Black Friday, viu gente? O Comércio de Três Lagoas, a partir de hoje, tem horário especial de funcionamento, vai funcionar até no domingo, para vocês terem uma ideia. Albert Silva, como que está a movimentação já nesta manhã de sexta-feira aqui no Comércio de Três Lagoas? Bom dia! Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a gente já chegou aqui por volta das seis horas, seis e meia da manhã, a gente deu uma voltinha aqui pela Rua Paranaíba, aqui em Três Lagoas, aqui no centro de Três Lagoas, o comércio estava devagar, mas agora a gente já viu um movimento. Eu estou aqui com o Cláudio Mendonça, ele que é gerente de uma rede de varejo aqui em Três Lagoas, e a gente vai bater um papo. Cláudio, o pessoal tem vindo comprar nesse primeiro dia de Black Friday, né? Bom dia! Bom dia, Albert, bom dia, né? Todo mundo que está nos assistindo aí. Desde a semana já começamos com vários preços, né? Só que hoje é o dia, né? O Black Friday na verdade se estendeu, só que hoje é o dia da pessoa realmente sair de casa, quer comprar sua TV, sua geladeira, liquidificador, o que precisa, né? Hoje é o dia realmente de vir. Nós temos aí sexta, sábado e domingo para aquele consumidor que estava esperando esse dia e chegou. Cláudio, agora fala para mim, o que o consumidor mais procura aí nas redes de varejo? É, coincidiu Copa com Black Friday, né? Então, a Copa com Black Friday, lógico, televisores, televisores estão explodindo de vender e mudou muito o perfil hoje, né? Antigamente tinha TV de 32, 40 polegadas, hoje o cliente já está querendo 50, 60, 65, 75 polegadas, né? Mas o chamariz mesmo hoje não deve ser celular. Celular é o campeão de venda. O brasileiro tem acostumado, né, nos últimos anos com a Black Friday, né? É uma ótima oportunidade para comprar produtos com preço bem acessível, né? Sim, sim, tem muitos preços, os preços estão muito bons, meu óbito, viu? Eu tenho TV aqui, era 4,500, TV de 65 polegadas, dá uma deixa aqui, né? Que hoje está por 3,99, né? Televisor de 50 polegadas, que estava 3.100 e pouquinho, hoje está 2.500, então, tipo assim, é uma economia considerável. Vocês também estão com o horário estendido também nesses três dias, né? Estamos, das 7 hoje, né? Sexta-feira das 7 às 19, né? No sábado das 8 até às 16 horas, né? E domingo das 9, se não me engano, até às 14 horas também. É para atender o público mesmo, né? Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Seu Cláudio Mendonça, né? Ele que é gerente aí numa rede de varejo aqui em Três Lagoas. Vou te pedir aqui para o Edson Carlos filmar aqui o pessoal aqui dessa rede de varejo aqui em Três Lagoas, né? Edson, pode ver, o pessoal aqui já está trabalhando, correria total, a gente vê televisores, a gente vê celulares, né? Aqui na Rua Paranaíba, vou até pedir para o Edson Carlos aqui filmar, filma ali na Rua Paranaíba, ali ó, sentindo o relógio aqui. Aqui é como se fosse o nosso calçadão, né? É onde o pessoal que vem aqui ao centro, aqui em Três Lagoas, é onde o pessoal mais transita, mais entra nas redes de varejo e fazem as compras, né? Aqui em Três Lagoas. Então, começou a ter um pequeno movimento nesses três dias de Black Friday, uma ótima oportunidade para você que está querendo comprar alguma coisa, comprar o seu produto aí com desconto bem especial. Né, Ana Cristina? Eu estou com vontade de comprar uma televisão, né? Estou precisando muito de uma televisão, né? Uma televisão aí, uma televisãozinha aí, uma Smart TV, né? E aí eu quero saber da minha amiga Ana Cristina e do meu amigo Beto Silva, né? Nessa Black Friday, tem algum produto de desejo de vocês aí ou não? Albert, de desejo tem muitos, não é um só, não. A gente tem vontade de comprar tudo. O problema é ter grana para comprar tudo. Tem muitos objetos de desejo, Albert Silva. O problema, né, Beto Silva? Eu e o Beto estavam comentando aqui fora do ar, Beto. O problema é ter grana para isso, né, Beto? Mas a gente vê, tem pessoas que aproveitam, né, guardam seu dinheirinho aí para essa época do ano. Isso é muito bacana. A gente está vendo aí o pessoal chegando, toda uma movimentação. E está um dia, começou um dia agradável por enquanto aqui no centro da cidade. Por enquanto está fresco aí, né, Albert? É, Ana, temperatura bem agradável aqui em Translagoas, viu? Bem agradável nessa sexta-feira aí. Um ótimo dia para você fazer as compras nesses três dias aí de Black Friday, tá bom? Ana, abraço para você, abraço para o Beto. Bom final de semana para todo mundo. A gente está ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. A gente está ficando por aqui.